Oi meus amores, mais um tour aqui na Casa Esbeia pra vocês e hoje eu vou começar a aparecer na área de cozinha e olha gente, tem aéreos com nicho, balcão é uma cozinha completa por R$ 2.607,61 essa é a linha Bartira, pessoal, vem 6 peças nesse vídeo também tem eletros, panelas, móveis pra sala, quarto e olha essa geladeira da Consul gente, essa geladeira, ela tem um consumo mensal olha só, de 49.1 e é de 340 litros ela tem um sistema Frostree por R$ 3.099,90 e se você gosta de vetor pelas lojas, pesquisa de preços e ainda não for inscrito aqui no canal inscreva-se pra me acompanhar eu gravo em várias lojas, supermercados pra comparação de preços mesa com 6 cadeiras, R$ 3.042,39 essa é a cansa quero agradecer aos inscritos, a você que vem, que comenta, que deixa curtida muito obrigada mesa com 4 cadeiras Dolby achei por R$ 1.399,00 gente, olha que armário de cozinha bonito dele tem outras cores também a Bartira e esse é o Rubi R$ 2.172,83 lembrando que eu faço tour aqui na Casa de Bahia nas pernambucanas, ainda mais cedo eu compartilhei uma Havan geladeira R$ 3.788,90 de 411 litros consumo mensal de 40,2 Fique ligadinho, gente, pra mais dicas você quer receber mais vídeos assim? eu tive aqui em cima no sininho da notificação aqui tem sofás de 2 e 3 lugares R$ 1.999 Ellen Buarque gente, tem móveis pra sala depois eu vou mostrar pra quarto e mais móveis de cozinha tem panelas, tem TVs tem de tudo um pouco nesse vídeo tem eletroportáteis sofá Luizzi Falcone R$ 2.199 já comenta qual cor de sofá você gosta assim eu pesquiso pra vocês e esse daqui pessoal R$ 2.599 é Luizzi Bugatti pra você que tá pesquisando aí painel, estante siga a gente esse painel Home Made Tech R$ 1.199 gente, já tá chegando bastante coisa aí pro dia dos pais esse é um outro painel é o Home Made Tech aqui é uma estante R$ 1.599 pra você que nessa cidade tem uma casa da Bahia bem pequenininha e não tem tudo isso faz igual aí a gente dá uma olhadinha na Bahia Online que tem de tudo aqui é a geladeira de R$ 2.716 R$ 1.699 esse vídeo gente é de preços de hoje acabei de gravar aqui pra vocês tem essa geladeira também dá uma ideia 3.156 347 litros achei essa mesa com 6 cadeiras pessoal por R$ 2.499 é a Cláudia as jarras é R$ 29 são jarras de vidro e o aparelho de jantar vem pratos e taças R$ 129,90 pra você que gosta de ver achadinhos também compartilhe gente de supermercados tem enxoval cama, mesa e banho tudo aqui no canal esse armário de cozinha é sugestão de uma seguidora vou mostrar o preço dele pra vocês também tem nicho é R$ 1.899 amazonita frigobar 68 litros olha gente que bacana R$ 1.420 refrigerador de R$ 3.899 por R$ 3.573 440 litros e consumo mensal de R$ 38,0 ela é Samsung gente tem um consumo menor vamos ver se tem outra ainda mais econômica aqui é o armário R$ 1.399 e a mesa de seis cadeiras R$ 2.825 DJ imóveis Raquel Plus e o armário é o Tofásio tem aéreos com portas duplas dele tem branco tá pessoal pra você que tá pesquisando o branco mostrei um no início do vídeo tem uma seguidora que tá pesquisando pra você que quer ficar pertinho de mim siga a gente no Instagram do canal que é o arroba rutinha de tudo um pouco posto meu dia a dia achadinhos e muito mais armário de cozinha de imóvel R$ 1.699 é o Firenze e a adega Brastemp gente essa adega é R$ 1.299 e R$ 1.299 e R$ 1.299 aqui tem hoje algumas coisas no saldão liquidificador de R$ 126,90 tem outros liquidificador um pouquinho mais potente que tem filtro R$ 125,00 R$ 149,00 de mil watts achei também batedeiras de R$ 129,00 com duas tigelas tem longe tem Britânia mixer R$ 105,90 jogos de panelas R$ 414,90 Tramontina Paris essa turi em R$ 147,00 cooktop R$ 899,00 Brastemp tem mais baratinho de R$ 499,00 Britânia jogos de panela R$ 629,90 é o Cecília gente olha o detalhe panela elétrica R$ 241,00 prepara até 10 xícaras de arroz e vem com suporte para cozinhar legumes no vapor tem mais liquidificador tem bastante eletroportáteis tem mais vídeos da Casa Esbeia aqui também no canal tem fritadeira R$ 525,00 gente tanquinho tem esse de R$ 699,00 R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 20,00 R$ 849,00 sugar e R$ 749,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 600,00 ar-condicionado R$ 2.999 split Samsung e esse R$ 4.699 pessoal micro-ondas R$ 599,00 uma ideia tem fane elétrico tem de tudo um pouco R$ 599,00 e mais um micro-ondas de R$ 699,00 R$ 699,90 Electrolux achei móveis para quarto essa cômoda tem uma gaveta com divisórias e as demais não tem divisórias Bartilha de R$ 499,00 é a diplomata vem 5 gavetas tem mais uma outra cômoda aqui que eu vou mostrar para vocês olha pessoal que bacana ela ocupa pouco espaço R$ 449,00 e essa com sapateira R$ 599,00 é a Bartilha Rô Beliche Barreto R$ 1.399,00 com escada grade de proteção por aqui também achei cama pessoal tem cabeceira mesinha de cabeceira cama box 2013-48 Berlim com pilau tops e molas ensacadas e a cabeceira é R$ 379,00 diplomata Bartira casal e queen e a mesinha R$ 216,30 guarda roupa com espelho tem gavetas internas vou abrir dos dois lados para vocês olha tem mais uma cômoda aqui essa com sapateira R$ 949,00 uma de marques já vou mostrar para vocês o preço do guarda roupa olha gente até que tem bastante espaço R$ 1699,00 é o Europa esse é o Londres Flex tem mais camas gostou desse vídeo achou que ele foi útil em algum momento deixa o like para ajudar o canal assim o YouTube envia ele para mais pessoas lembrando que eu não ganho de loja gente mas quando eu ganho a curtida de vocês sei que é útil para vocês saio por aí gravando mais aqui ó R$ 1051,90 com uma box conjugada uma flex e esse guarda roupa tem gavetas internas vou abrir as portas dele para vocês é R$ 1399 Bartira Napoli ainda mais cedo gente eu compartilhei um vídeo da loja van mas tem outras lojas aqui sofá R$ 1299 monete da Louise esse é R$ 1199 também box clean guarda roupa para quarto de solteira e cômoda a cômoda é R$ 199 e o guarda roupa R$ 399 vou ver o Gucci fique ligadinho para mais dicas se gostar deixar curtida já envia aí para algum amigo que está pesquisando preços deixe e já agradeço pela ajuda berço gente R$ 399 compartilhei com a mamãezinha tem mais cômada aqui de R$ 299 olha pessoal e mais um guarda roupa de R$ 499 vê que tem uma poltrona aqui de R$ 599 TV olha dica de presente aí para o dia dos pais R$ 1.599 43 polegadas tem até comando de voz tem outro modelo aqui R$ 1.449 42 polegadas 43 polegadas R$ 2.349 LG e olha R$ 1.699 essa panela de pressão R$ 127,90 3 litros tem de 4 litros e meio tem uma variedade R$ 139,90 essa e aí gente ó tem as mais claras para todos os gostos e bolsos essa R$ 129,90 panela Geladeira no Saldão Mideia 411 litros consumo mensal de 40,2 R$ 3.499 por R$ 2.851 tem uma outra aqui de R$ 4.396 que era R$ 4.990 Electrolux de 474 litros consumo mensal de 36,4 essa é uma das mais econômicas que eu acho que achei por aqui que a outra era de 38 me conte qual é a sua gente se ela é econômica tem aqui a mesa Polimã R$ 1299 com as 4 cadeiras e se você gosta de ver achadinhos todos os dias eu gravo para vocês dois vídeos ainda mais cedo eu já compartilhei um agora é esse cozinha R$ 1.199 batira pérola nude com mel tem uma outra ali da Demobili Lazuli vou mostrar o preço dela aqui para vocês R$ 1.499 é Demobili espero que vocês tenham gostado aqui do tour esse daqui é Itatiai em Aço é a Florença cozinha de R$ 1.846 e R$ 74 obrigado a você que assistiu que comentou que deixou a curtida e que compartilhou com seus amigos o meu vídeo gente na hora que você clicar no gostei se aparecer o botão Rai Par clique vai ajudar ainda mais o canal cozinha Diamante 1917 60 Itatiaia obrigado mesmo gente beijos e até a próxima tchau tchau pessoal tchau